Eu só falo uma coisa hein, um raio, um malvado, cara, é hoje, dia de POTW da Champions League Uma box com 33 jogadores e entre as cartinhas disponíveis temos aqui Vinícius Júnior e ele, Rodrigo Vem comigo porque hoje é dia de dar um giro grátis Antes de tudo, vamos fechar, vamos em gestão do time, a gente vai alterar isso daqui Vamos colocar o time principal, vamos confirmar, tudo certo, tudo ok, belezinha, recuperar aqui ó Simplesmente um giro grátis, vamos voltar, vamos no contrato e agora sim, aquele momento Cara, fala aqui nos comentários, quem foi que você tirou? O jogador que veio pra sua equipe, um Rafael Leão, um Gabriel Jesus, um Muzial, um Saco, um Vini, um Rodrigo? Mano, eu já tenho o Rodrigo, não me interessa ter outro Rodrigo, eu quero mesmo é essa cartinha do Vini, mano Que é a mais apeluda daqui dessa box, mano, Vini Júnior Mano, se for pra Espanha, a gente já tem um bom início de ver um jogador brabo Lembrando, tem três jogadores aqui do Real Madrid, cara Tem o Camavinga, tem o Rodrigo e tem o Vini, são três jogadores ali do Real Madrid, beleza? Então é isso, giro grátis é o momento Konami, manda a Espanha, beleza? Beleza? É isso Vamos nessa Quem é a fera? É Porto, é? Tô falando, mano Camisa 30, quem é essa fera? Joga no ataque? De C.A., mano Evanilson, centravante Olha só Eu tava esperando ali o meio atacante Ó, detalhe 1,80m, 24 anos, homem de área, finalização boa Curva não existe, velocidade ruim Hum, pra um centravante, cara 81 de aceleração, 81 de velocidade não é tão boa Tá aí, toque duplo Passos de primeiro, super substituto Malícia É isso Esse foi o primeiro jogador que a gente conseguiu É, era tentativa grátis Vamos colocar na equipe Vamos jogar uma partidinha Vamos nessa Duração de contrato Pegar aqui o centravante Colocar aqui Mano, olha só, cara É isso Vamos ver aqui, ó Homem de área Finalização de 92 Já subiu Ó, talento ofensivo Controle de bola Beleza Curva ficou ruim Continua ruim Velocidade de 83 e aceleração de 84 Pra um homem de área, mano É até rápido, cara Tá aí Beleza Homem de área Belezinha Vamos pra cima Vou colocar ali camisa 9 nele E vamos jogar uma partidinha Estreia na quarta divisão Lembrando que zerou a fase Então, cara Tem um mês aí pra você jogar E chegar a primeira onda Beleza Temos aqui Adversário na área Quarta divisão Santos Belezinha Montei aqui uma nova formação Vamos nessa Ó, coloquei o Ten Hag Contra-ataque O time do meu adversário Tá aqui Belezinha Joga numa 4 1 3 2 Segundo atacante Legal Vamos pra cima Temos aqui Mano Cara, ele é homem de área Então ele vai fazer A gente vai fazer as tabelas com ele Pra ele dar assistência Beleza Ai, ai Esses casos de roubar a bola Aqui no futebol Mano, é tenso Como eu falei É ele que vai arrumar as assistências É ele que vai arrumar as assistências Já trombou aqui Aqui, ó Evan Nilson Bora Beleza, garotinho Marcou ali, ó Ó R 10 Rapa Brinca com Ele, fi Brinca com ele Que ele mete no cantinho Não temos Aqui Um cara pra De Não temos um canhoto Então a gente vai ter que Tirar esse jogador aqui, ó Vai lá Aqui, ó Vai Evanilson Não conseguiu Aqui, ó Nossa A bola não passou Que isso Bora Evanilson Ó Aqui, ó Vai O cara tá com vontade, mano Mas a bola tá batendo na zaga Que jogo rápido, mano Na moral Ó Lá Meu parceiro Passar aqui tá complicado, fi E é pros dois lados, mano Meu amigo Tá aí Zero a zero Acabou o primeiro tempo Zero a zero Bem Corrido Correria Mas Nada de saigol, fi Homem de área Complicado Canavarro Beleza Aqui, ó Tirou Show Poxa Aqui, ó Vamos fazer logo esse gol aqui, ó Beleza Uma zero Tá Mano É muito complicado Jogar com um homem de área É bem intenso O cara já saiu da partida, mano Homem de área Não é aquele cara que vai receber bola na frente Ele tem que segurar a bola pra ele poder finalizar Temos adversário na área AP Quarta divisão É isso Bora Vamos pro game Temos aqui Evanilson Belezinha A duplinha ali com o Samuel Eto'o Adversário tá na área Joga Opa Legal Beleza Vamos pra cima Temos aqui Evanilson Belezinha Mano Ó Ganhar, hein Ganhar Vai Vai Aqui, ó Era pra ter sido Vai Lá Nossa, Evanilson Tu perde tempo demais, mano Lá Aqui, ó Opa Vai lá Ó Beleza, garoto É isso Avança Avança, ó Vai lá Vai aqui, ó Gol Não Não Deu Mano Tá aqui, ó Show Cantei Tá aqui, ó Isso Bora, meu garoto Aqui, ó Vai lá Cadê Nilson O cara Chegou, mano Salibar Velocidade da luz Ali Vamos ver aqui, ó Tirou Ah Aqui a gente tomou É Evanilson O gol que tu perdeu Tá fazendo falta agora, filho Beleza, ó Coloca aqui no pé de quem sabe finalizar Aqui, ó Lá Show Evanilson Caraca Chegou três bonecas ali Dois bonecas Conseguiu desarmar Ó Lá Aqui, ó Isso Beleza Evanilson Aqui, ó Vai Agora é tua, filho Agora é tua Não tem pé na canhota que salve o Evanilson, mano Caraca, velho Era só uma trivela ou uma canhotinha ali O cara bateu de direita Errou tudo Tá aí 1 a 0 Aqui, ó Vai lá Evanilson Aqui, ó Ah O negócio é, filho A bola passar O cara tá com vinho ali, ó Essa versão é assim travante Aqui, ó Beleza Tá aqui, ó Tá Olha Ó Lá Passou E aí Evanilson Evanilson Tá aqui, ó Rá É isso Sofreu a falta Mesmo assim Fui lá e fez Tá aí Tem que fazer um gol, filho Porque o negócio tava complicado Já tinha errado Algumas Bora Vamos continuar Vamos pra cima Belezinha O time do meu adversário pediu pause Vamos ver o que que ele vai mexer aqui, ó Evanilson já tá full cansado, mano A resistência dele é muito baixa, né Ó Ó Dixon Belezinha, ó Coloca tudo do outro lado Ó Vai É isso Acabou Um a um Evanilson, mano Eu sempre quero falar Evanilson Mas é Evanilson, mano O cara errou Algumas vezes Mas salvou a partida E no finalzinho Com um gol Mano, de longe Golaço É isso Depois da gameplay Eu só posso falar uma coisa A gente não deu sorte Nesse pecking opening Grátis Cara, a gente tirou Um centroavante Beleza Top Homem de área Aí quebra tudo, filho Mas é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Fala aqui nos comentários Quem foi que você tirou E a gente se vê logo, logo Em um próximo vídeo Valeu Tamo junto Fui